Fala inscritos do canal, nós voltamos aí, gravando o Tom Jeremy e Mágico de Oz Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e bloqueia esse vídeo que está no seu canal Nossos amigos vão atrás da nuvem, né? Tentar pegar água pra derrubar, jogar na verdade, uma bruxa e ela correr mesmo E nós voltamos aos moraldos, né? Com a vassoura, pra poder voltar pra casa Vamos lá Laço da Verdade, vamos lá Vai, Tom, vai, Tom, você consegue, né? Vai encorralar todo mundo, mano Ora, ora! Mas até que enfim achamos um bando de fuxões! Pensaram que eram espertos, não é mesmo? Vou te encher! Estão conseguindo água, mano O último de vocês verá os outros morrerem antes dela Então, fogo de fogo! Espantalho! E vai aqui, mas vai botar fogo nele, mano! E vai aqui não, vou botar fogo nele! Estou queimando! Estou queimando! Socorro! Socorro! Não jogue essa água! Sua menina trepida! Olha só o que você fez! Agora é que precisa ver que era a fraqueza dela. Mas que mundo cruel! Quem poderia pensar que uma garotinha conseguiria destruir toda a minha linda malvadeza? Olhem só! Estão derretendo! Ele está morta! Você a matou! Eu não pretendia! É verdade! Mas ele estava pegando a fuga! Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! A vassoura! Podemos ficar? Podemos levá-la? É claro que sim! Você nos libertou da bruxa malvada! Agora posso voltar ao meu antigo emprego de locutor de corrida de cavalos. Um viva Dorothy! Beleza! Viva! Viva Dorothy! A bruxa malvada está morta! Por que vocês voltaram? Por que vocês gostariam de fazer a vassoura? A vassoura está morta! A vassoura está morta! A vassoura está morta! É! Trouxemos a vassoura da bruxa malvada do oeste! A vassoura da bruxa malvada do grande e poderoso Oz! Eu disse para voltarem amanhã! Se fossem mesmo o grande e poderoso cumpriria suas promessas! Vocês que atrevem a criticar o grande Oz, criaturas ingratas! O grande Oz falou! O que? Não! Não! Parem com isso! Parem! Parem com isso! Parem! Não deem atenção ao homem atrás da cortina! O grande e poderoso Oz falou! Quem é você? Ah! Eu sou o grande e poderoso Oz de Oz! Seu farsante! É! Eu sou isso mesmo! Um farsante! E o coração que prometeu ao homem de lata? E a coragem que prometeu ao leão covarde? Não se esqueça da coisa mais importante! Que prometeu mandar a Dorothy de volta pra casa! É! Meu amigo diminuto! Você me força a tomar uma decisão cataclísmica! O único modo de levar a Dorothy para casa é levando-a eu mesmo! Vai me levar mesmo? É sério? Vou levar! Mas antes cumprirei a minha promessa com cada um de vocês! E com respeito! Ele ia pedir que o tornasse grande! É! Com respeito também! Um final merecido pra essa prima! Feira Estadual! O mar! Meus amigos! Eu, o seu mágico, estou pronto para embarcar em uma missão perigosa pela estratosfera! E assim eu decreto que na minha ausência o espantalho governará em virtude de seu cérebro notadamente superior! A soma do quadrado de dois lados de um triângulo exósceles é igual ao quadrado do terceiro lado! Puxa! 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 Assistido pelo homem de lata em virtude de seu coração! E pelo leão em virtude de sua coragem! E não é que é verdade! E pelo espeto em virtude de sua enorme altura! Ah! Estou enorme! Obedeçam a eles como a mim mesmo! Aquilo ali é nada, mano! Se ele pisar em algum lugar no barato de cair, já era! Cadê a madeira! Cadê a madeira! Cadê a madeira! Aquilo ali é nada! Ah! Não, Totô! Espere! Eu já volto! Espere! Mas isso é um procedimento altamente irregular! Realmente! Sem precedentes! Meninos, por favor! O mágico não pode esperar! Ah! Essa não! Volte aqui! Volte aqui! Não vá sem mim! Por favor, volte! Eu não posso voltar! Eu não sei como isso aqui funciona! Adeus, amigos! Não era, mano! Agora eu nunca vou voltar pra casa! Fique conosco! Não queremos que você vá! Pode! Ali vem alguém que pode ajudar! Tem alguma coisa! Você pode me ajudar? Pode me mandar pra casa? Você não precisa mais de ajuda! Você sempre teve o poder de voltar para o Cláudio! Por que não apareceu lá? Sempre tive! Agora, esses sapatos de Rubi vão levá-la para casa num instante! Tom, Jerry e o Totó também! Tom, Jerry e o Totó também! Bata os calcanhares três vezes e diga pra você mesma! Não há lugar como o nosso lar! 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 Agora, é tipo da hora, né? Tipo, não é tipo, sonhar assim, né? Se tiver que ir em algum lugar, não é? Se tiver que ir lá, é que da hora. Foi só um sonho ruim. É claro que sim. Você lembra da gente, não lembra? E não se esqueceu do seu velho amigo Espeto, não é? Espeto! Nem de mim, o locutor relâmpago, não é? Você também tava lá no quarto. Graças aos seus, agora ele está bem. Mas nem tudo foi bom, tia Ian. Corremos um grande perigo. Pedimos as pessoas pra nos trazerem de volta e nos mandaram pra cá. Ninguém acredita em mim? É, o Tomberra acredita. E eu? Ó, o espantalho. O dilata. O leão ali, ó. E a bruxa. Ninguém tá acreditando? Mesmo assim, eu estou feliz. Porque eu estou em casa. Este é o meu quarto. E eu amo todos vocês. Ah, e tia Ian, não há lugar como o nosso lar. Tchau, 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 tchau